A Biblioteca dos Escolares nasceu com a difícil missão de incurtir às crianças e aos jovens o hábito de ler. O hábito de ler numa sociedade em que nós sabemos que a eletrónica toma cada vez mais conta das nossas vidas. Ler é também refletir, é conhecer, aprofundar e debater. Por isso, quando a CIC Esperança, há quatro anos atrás, decidiu lançar um concurso ao nível das escolas, um concurso escolar, sob o tema Libertar de Expressão e Redes Sociais, associou-se naturalmente à Rede Biblioteca dos Escolares. Uma parceria que, estou certa, tem sido benéfica para ambas as partes e, sobretudo, para os alunos que concorrem e que delas oferecem. O tema Libertar de Expressão é um tema em que se foca justamente este concurso, mas que aos mais novos não diz muito. Eles nasceram em liberdade, para eles é um dado valor adquirido e não sabem, nunca saberam o que é viver em censura, talvez tivessem ouvido falar em tempos, mas não sabem o que isso é. É um direito que, para eles, faz parte das suas vidas, mas que as redes sociais estão a torná-los, sobretudo o abuso que existe nas redes sociais, estão a pô-los, de certa maneira, em risco e em perigo. Por exemplo, nisto que se foca o nosso concurso, é alertar para as regras que deve haver quando se utilizam as redes sociais no âmbito da liberdade de expressão. Têm sido estes os trabalhos que são apresentados, podem sê-lo em qualquer ferramenta, podem sê-lo em podcast, em vídeo, em áudio ou até no velho tradicional texto. E temos visto que todos estes meios são utilizados, o que mostra que até o velho texto tem sucesso, junto desta população mais jovem. Eu queria aqui destacar o papel importante, sem o qual nada disso teria sido possível, que são os professores que nas redes bibliotecas escolares incitam os alunos a participar nestes concursos. Estes professores acreditam, como nós, que vale a pena trabalhar estes temas e, sobretudo, dar valor a conceitos que hoje em dia já há pouco significam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto